Agora tem aquele recado que todo mundo já sabe aqui no horário do meio-dia, né? A Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar, que está na vida 7 de setembro, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Aqui no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária, tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Tire suas dúvidas também pelo telefone 543-519-8630. 543-519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.